Ai, S.N., volta aqui, criatura, você vai cair, que capetinha, olha, colocar dente novo tá caro, viu, então toma cuidado, tenta não cair, tá, tenta não se arrebentar no chão, porque depois eu vou contar dente por dente pra ver se tá tudo certo, e se não tiver, não tem jeito, né, vou ter que te ajudar, é fofo, namorada banguelinha, mas quando acabar a regressão você vai surtar. Hum? O que foi? É... Esquece vida, vai brincar. Amor, namorada é uma pessoa que... Não sei como te explicar, mas é uma coisinha que seu coração escolhe... Ai, você me pega um monte de desprevenido, pequena. Oxe... Peraí... A danadinha sabe o que é Google, mas não sabe o que é namorada. Não, não, deixa como tá... Tá bom assim... Ai, Deus... Esse seu biquinho... Pena que você tá ali, irmã, né... Hum... Bora brincar... Do que você quiser... Hum... Ok... Então vamos desenhar... Tá lindo a sienne... Sim... Tá lindo o seu ca... Cavalo? Ah... Nossa... Que cabeça minha... Não é um cavalo... É um... É um... Touro... Entendi... Tadinho do touro... Parece que um caminhão passou três vezes por cima dele, tadinho... Hum... Quê? Nada, princesa... Tá lindo... Tá lindo... Tá lindo... Mais papel? Tá, vai lá... Só cuidado pra nunca... Ai... Ai, minha pequena... Não... Machucou o bebê? Não... Então por que essa carinha de quem quer chorar? Tá... Vem com o papai... Ai... Meu Deus... Abre esses dentes aí... Ah, não... Sem biquinho, amor... É só mostrar os dentinhos de pincho... Não, amor... Não foi isso que eu quis dizer... Mas como é que o pincher faz quando tá bravo? Hum... Qual a carinha que ele faz? É... Isso... Bem... Bem feroz... E... É... Um, dois, três... Tá tudo certo com os dentes da frente... Ai, bebê... Eu amo esse sorriso, sabia? Ó... Esperta... Agora é melhor a gente dormir... Mas já tá tarde, petica... A gente só me ou dou massagem nesse seu dedinho... Tá... Claro... Você ainda tem bastante energia pra gastar... Mas o papai não... O papai tá cansado... Vamos fazer assim... Eu deixo você jogar no meu celular lá em cima... Sim... Mas... É... Só se você prometer ficar quietinha... E só ficar nos jogos... Ok... Ok... Então... Porque... É coisa de adulto... Entendeu? Eu vou ficar acompanhando... Pra... Ver se não ficar a noite toda... Aham... Sei... Até parece que eu não conheço a little que eu tenho... Vai ficar a noite toda nos jogos... E muito mais... Meu medo... Ai, senhor... O... O... SN... Que coisa feia... Quem te ensinou a chamar seu pai de chato? Posso saber? Hum... Algo me diz que tem dedo do Hussu aqui nisso... Mas tudo bem... Tá bom então... Vamos subir... Minha capetinha em Little Space... De cima da части... Que coisa feia vocês... É...